Eu sempre falo assim, eu brinco com as meninas do meu R12, quando a gente comemora aniversário, nada de fazer 500 pedidos, nem vem fazer superlotação no céu, um sonho por ano, tá bom demais, daqui 10 anos você viveu 10 sonhos, tem gente que passa a vida inteira e não vive nenhum, e as vezes mulher tem essa mania, eu quero viver tudo, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não faz nada, faz uma coisa por ano, mas faz mesmo, então esse ano eu vou, esse é o ano da minha saúde, esse é o ano da minha educação, esse é o ano do meu ministério, eu vou fazer todos os cursos, eu vou buscar a minha unção, esse é o ano do que na tua vida? Amém? Não adianta ficar fazendo tudo pela metade no fim, você não faz nada, Josué conhecia toda a terra, você conhece tudo que Deus te deu?